Boa tarde, Elieze. Boa tarde aqui a todos que nos acompanham no Dia News. Exatamente isso. Na manhã de hoje, no plenarinho da Câmara Municipal de Teresina, aconteceu então esse evento do PL, que é o Partido Liberal, aqui em Teresina. Em conversações dos bastidores, Elieze, a gente estava verificando que o PL já se articula não somente sobre 2024, mas justamente para conquistar esse público mais jovem. De acordo com dados recentes do IBGE, Elieze, de 2018 para cá, o número de jovens e da população idosa apta a votar aumentou, que até o ano de 2018 era 1,4 milhão de jovens entre 16 e 17 anos, e já agora nas últimas eleições que aconteceram, em 2002, esse público já saltou para mais ou menos 2,2 milhões de pessoas. Por conta disso, aqui em Teresina aconteceu esse evento justamente para conversar, conversar com esse público mais jovem, esse público que está mais antenado com as redes sociais e também com as inovações, as tecnologias que estão acontecendo diariamente. Por conta disso, nós também conversamos com o doutor Leonardo Eulálio, que ele é o presidente do Diretório Municipal do PL, aqui em Teresina, um dos fortes articuladores aqui do partido na capital. Na ocasião também foram reunidos, como você bem disse, Elieze, vários correligionários de todas as idades. A gente vai ouvir agora o que o vereador Leonardo Eulálio falou sobre esse evento. A grande importância hoje de trazer esses jovens para dentro da Casa Legislativa de Teresina é exatamente passar e trazer para eles também a conscientização política. São eles os grandes responsáveis e os únicos responsáveis pela política futura. Então, eles têm que começar a interagir, a entender o processo político, a se apaixonar pela política, porque só a política transforma a nossa sociedade. Elieze, também na ocasião, o presidente do Diretório do PL no Piauí, Fabrício Aurélio Pimentel, ele também conversou com a gente sobre o assunto. Bem, vamos ter um alinhamento com o PL nacional, não tenha dúvida. Agora, a nossa maior missão é trazer o jovem que é de direita, que é conservador, que acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o seu partido. Venha para o PL, se filir e venha fortalecer com a gente essa trincheira de luta. A confirmação do ex-senador João Vicente Caldino aqui, o que simboliza isso? Ele aqui no evento. Bem, convidamos vários políticos, vários partidos. Então, foi um convite que foi aberto a todos os partidos. Foi uma surpresa, Elieze, que a gente teve durante o evento. O João Vicente Caldino, ex-senador piauiense, tivemos a confirmação de que ele iria aparecer na reunião. Infelizmente, nós não conseguimos observar ele lá na reunião com os demais correligionários do PL. Mas foi uma surpresa, visto que o PDT, onde era, então, filiado ao ex-senador João Vicente Caldino, se articula ali com os demais correligionários do PL. Também outra surpresa, Elieze, que tivemos na reunião, não tão surpresa assim. O coronel Diego Melo, um dos principais articuladores, não somente aqui em Teresina, mas no Piauí, e também no Brasil, do Partido Liberal, também se fez presente e destacou essa participação do público mais jovem, como promissor nas eleições que estão do ano que vem. E a gente sente, nesse momento, aquela semente plantada nascer, plantada no coração de cada piauiense, de cada teresinense de bem, desses jovens que sabem da importância da política e que se colocam à disposição para colaborar com o debate político, com a democracia, nesse momento pré-eleitoral em Teresina e em todo o Piauí. Então, eu parabenizo o PL Jovem pela iniciativa. Eu estou aqui como convidado, muito honrado com esse convite. Espero que Deus abençoe os jovens e todo o povo de Teresina e do Piauí. Algo interessante também, Alies, é que há algum tempo atrás, esse público da faixa etária apta a votar, entre 16 e 17 anos, era um público que estão mais esquecidos. De 2018 para cá, através das revoluções tecnológicas, essa facilidade em utilizar o aparelho de telefone celular, notebook, computador e outras mídias, fez com que acontecesse que até os próprios políticos, não é mesmo, se reinventassem. Aquela velha política que a gente não observa mais tanto hoje em dia, teve que mudar por conta, obviamente, disso, dessas revoluções tecnológicas onde todo mundo, a maioria das pessoas, na verdade, tem esse acesso mais fácil à internet, às redes sociais e é justamente isso que o PL está buscando aqui em Teresina. Teresina e também demais regiões do Piauí em conquistar esse público mais jovem, e também outros públicos que desejam e tenham interesse nessa ideologia, nessa identidade mais centro-direita aqui no Estado. Interessante. Os partidos, em geral, eles querem a presença do jovem, pelo vigor, pela força, pela disposição, pela capacidade que a juventude tem, Ezequiel, de fazer o que você mencionou, usar as tecnologias para promover as ideias, as bandeiras, os ideais do partido. Agora, o PL tem um debate interno interessante. O partido não vai lançar candidato majoritário para a Prefeitura de Teresina e parece que vai liberar os pré-candidatos proporcionais, os pré-candidatos a vereador, para pedir apoio para quem eles acharem que deve. Tem candidato a vereador do PL que vai querer pedir voto para a doutora Pessoa como prefeito. Tem candidato a vereador do PL que vai querer pedir voto para Silvio Bentes, por exemplo. Essa questão, como é que está, Ezequiel? É o famoso em cima do muro. Nacionalmente, o PL se articula com quais outras siglas? O Progressistas e o Republicanos. Aqui, no âmbito, no Piauí em si, também em Teresina, o Progressistas está mais do lado de Silvio Bentes, pré-candidato, então, do União Brasil, a concorrer nessa chapa majoritária nas eleições aqui em Teresina do ano que vem. E, em contrapartida do outro lado, o Republicanos, ele está do lado de quem? Do atual prefeito de Teresina, que é o doutor Pessoa. Justamente por isso, nós tivemos, então, em conversações nos bastidores com ele, o próprio doutor Leonardo Eulalho, onde ele nos informou que está acontecendo em etapas, Elieze. Está acontecendo conversações em etapas justamente por isso, para não evitar uma debandada geral de todos, onde eles vão poder escolher não somente o lado, então, da oposição, encabeçada por Progressistas, União Brasil, esse lado mais da oposição, como também da situação, onde vai estar republicanos, onde vai estar também democracia cristã. Ou seja, é uma conversação onde fica dois lados da moeda, onde uns vão querer ir para um lado, outros para o outro, e é isso que ele conversou com a gente ali dos bastidores, mas ele nos deu uma informação de que, em março, há informações mais precisas exatamente sobre isso. e a definição final, a decisão sobre esse imbróglio, vai acontecer mesmo só nas convenções eleitorais, convenções partidárias, que vão acontecer, propriamente dita lá para junho, julho do ano que vem. Então, o PL tenta essa postura, de manter o alinhamento com o doutor Pessoa, sem descartar a possibilidade de uma parte do partido estar com o Silvio Mendes também. Vai protelar a discussão para o ano de 2024. Exatamente. Ele falou que vai aguardar essas conversações para acontecerem lá mais para março. Enquanto isso, fica ali essas articulações, aparecendo de um lado, aparecendo do outro, não somente com o doutor Pessoa, mas também com o pré-candidato, o Silvio Mendes e outros aliados, ali também como o PSDB. Enfim, essas articulações, ele informou que as definições mesmas só vão acontecer no ano que vem, entre março e julho.